Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui pra vocês uma pequena maleta, essa é uma maleta de pesca 7220 ele tem dois lados, um lado e esse outro lado aqui, tem várias divisórias, é fácil de abrir e dentro tem muitas divisórias, junto vem essas divisórias que você pode regular o tamanho desse lado tem muita divisória, como vocês podem ver e essa divisória você pode alterar, da maneira que você quiser vamos ver aqui de novo, olha aqui, mesma coisa já vem tudo pra você colocar aqui, deixar pronto pra você utilizar essa pequena maleta muito prática, excelente produto da Flambol muito obrigado, até a próxima